Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você distante. Mas eu gosto de você, porque sai, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito. Frágil de se dar sem receber, só você. Você é o meu divão, nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos bênçãos. Mas vai saudade de Israel. Jisrael. Apareceu, vai saudade desse trono. A minha solidão é pra valer o meu viver. Só você que me humilha, meu pequeno talisma. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Assuma os momentos mais difíceis. Você é o meu divão. Nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos bênçãos. Vai saudade de Israel. Diz pra ela. Aparecer. Aparecer. Dá saudade desse trono. A minha solidão. A minha solidão é pra valer o meu viver. acre eu. Paz-se,ано eu. Vai saudade de Israel. Diz pra ela. Diz pra ela. Diz pra ela. Aparecer. Da saudade desse troco A minha solidão pura Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver